E aí 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 A propaganda que eu falei com a senhora O cara mandou a rua As paradas de que Da bicicleta Não é pra senhora fazer Você sabe que eu não gosto, você não me meta nessas coisas não Sim mãe, o cara só vai pagar se for a senhora Mãe Oxe, oxe Paca essa agonhinha O cara só vai pagar se for a senhora Pra fazer o que? Pra mandar a camisa aqui O bretel, o negócio aqui A rua e o no capacete A senhora só vai vestir e falar Tudo certinho O nome da empresa, a senhora botou 5 mil na minha conta Passou a senhora a falar da empresa Falou e pronto E por que que você que não faz esse negócio? Pô mãe, eu vou fazer como? Tem que botar no meio Porque você sabe que eu não gosto das coisas Você sabe Você não gosta das coisas Você sabe Você não gosta das coisas Você sabe Oxe Ah, sim Mas é dinheiro, mãe Ele falou Não, mãe Eu quero que sua mãe Vê de você brincando Brincando com ela e tal Oxe, o que que tem, mãe? Para de ignorância Aprende, mãe Ganha renda Ah, ignorância, ignorância Sim, mãe Vai fazer? Pá, mãe, é rápido Eu vou fazer a tristeza Só por conta da senhora Já eu faço A senhora só me dá qualquer 200 aí, 300 real É 5 mil, mãe Eu quero saber Por que que comigo Você quer subir em cima Por quê? Subir em cima não A senhora só me dá uma ponta, mãe A ponta de uma caceta Vai fazer, mãe? Já que eu fui programar Dá pra fazer Então eu tenho que fazer É você? Vai fazer Você vai fazer? Faz rápido, rapaz Eu tô brincando Não, é coisa séria Jogar, brincadeira, brincadeira Não, bota aí Vou pensar Vai, vai Vou fazer rápido Vista aí a roupa Pronto Só isso E faz rápido Falou Acabou Ganhou dinheiro Tchau Obrigado Já foi, velho Mas é cavalo doido Fica de onda Não Desculpa, mãe Bora, mãe Adianta aí, mãe Vem suas pressas aqui ou não Sim, mãe Adianta É coisa rápida, velho Ah, coisa rápida É uma caceta Bora, mãe Bora, bora Bora, mãe Bora Poxa, adianta aí, velho É só pra gravar o nosso lado Até pra ganhar o dinheiro Você fica nessa paranoia aí, velho Vai pagar uma caceta E aí, velho Não vai dar o dor aqui, velho Tá pegando aí, velho Não precisa assistir, velho Tá filé, tá filé Bora ganhar esse dinheiro, bora Bora, mãe Poxa, né, no cinco Oxi Acaba, dá uma risada Pá, ó É, vou dar uma risada em cima de uma toca Pera aí, pô Você arruma aí, você arruma aí, bora Pera aí, ajeita o cabelo aí Põe o cabelo, mãe Meu cabelo tem o que? O que que tem no cabelo, porra? Bota os acessórios Pô, mãe, ó Pô, mãe Vem mais pra cá Pera com a mão do meu cabelo, então Não, vem, eu vou tocar pacete Vem, ó Bota os acessórios, vem Já sabe o que vai falar, né? Você quer ter sua bike? Procura, como é o nome da loja mesmo? É... O nome da loja é... Bike Cat Bike Cat É só bike espeta pra mulher, tá? Ah, bike pra mulher Você que quer andar assim que nem eu Pô, fitness tal Linda e maravilhosa Fitness tal? Linda e maravilhosa Quem é esse fitness tal? Pô, Ju, dá-me um pouquinho essa camisa dela, Ju Que tá muito abertada pra gente que tá enforcando Tá, tá, aí Você que quer andar assim, linda, maravilhosa, que nem eu Pera aí, o dedo tá em dois Pera aí, o dedo tá em dois Pera aí Bora, 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 essa coisa rápida É, mãe É, jogo rápido Não aguardo não, que o dedo tá em dois Pera aí Então, ela faz assim, ó Abre o dedo Pera aí Assim, ó Aí você não vai falar isso Vocês que quer andar linda, maravilhosa, que nem eu Quero falar pra vocês Bike Cat Bike Cat Vocês meninas, assim, ó Eu, linda, maravilhosa Agora sim, ó Simpatia, mãe A coisa assim, tal Entendeu? Bem Legal, pô Fala só que eu ando com a cara fechada quando eu falo que eu passo até Vem que eu tô botando a senhora num rumo certo Ai, eu gosto disso Que me grave Isso e aquilo É que é sem ignorância Bota aí, bota Tá gostando o quê? As costas? Não, eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho O negócio que você tá perguntando da bunda aqui É um negócio pra não machucar num cuchinho Bom conforto, acessório Lá também tem na Bike Caches Tá ligado? Bike Caches É Bike Caches Entendeu? Vê a posição aí Aí Tá de boa mesmo? Tá Vira ela aí pra ver se eu tá atrás Tem que tirar foto pra mandar pro cara, viu? Aí ficou bom As roupas coladas, tal, tal, no corpo pronto Vai ligar pro cara, viu? Vem, vem, vem Tira foto dela junto Vamos mandar pro cara Vem, fica assim, mãe Bem alegre, tá ligado? Você tira foto Eu vou tirar aqui agora Aqui, ó É... É... Tá ligado, mãe? Alegria original Tá ligado assim, irmão É... Olha que ele vai ligar aí Pra poder... Um só Bike Cache Manda pra ele É... Vai ensaiando logo Vai fazer o ensaio normal Vai fazer o ensaio normal Pega ela bicicleta aí, ó Tá... Bicicleta atrás, tá enxergando, né? É... Tem que montar nesse cuchinho Bike Cache, ó Tá bom assim? É... Vira um pouquinho a bicicleta pra cá Como se fosse andar O cuchinho tá bom pra ela aí, né, irmão? Não Tá... Tá assim, tem que montar essa altura Tá sendo ela muito alta É assim mesmo Mas é assim mesmo, mãe De boa, hein? A pessoa que é baixinha é muito alta Aí, irmão Tô mandando a foto de manhã aí, ó, brother Dá uma olhada aí, ó Ficou massa, velho Pra mim tá tudo massa aí, ó Ele vai ligar, né? Você tá achando alta, viu? Tá, irmão Baixa um pouquinho pra ela aí, irmão Entendo, tem que ver o... Tem que ver o couro, ó Tá bom, hein? Tá Aí, agora sim Agora tá bom Desce mais, irmão Desce mais Aí Aí Tá bom Agora dá pra ela montar aí Deixa eu ver Vira a bicicleta pra cá É o rapaz, irmão Alô, Júnior Fala, meu brother Hã? Hã? Peraí, peraí Eu não ouvi, não Peraí Peraí Fala aí, irmão A caceta Você fica me matando pilinho E o porro Por que eu me juro de porra de perna de passarinho Peraí 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 Eu não sou obrigada a ouvir nos dafora de fila da puta nenhuma não. Mas eu trago o dinheiro pra vocês ganharem agora, você tá facando um barro? Não, você não ganha não. É o que? Você ia falar o que que eu não entendi? Você não tem perna não é? Tenho. Então. E não é de Sabiá não é? Quem tá falando de Sabiá é Júnior. É de Sabiá, de Sabiá que a porra. Quem tá falando de Sabiá é Júnior. Porque trazendo um lugar pra você ganhar. O pau tá tirando uma dor com minha cara, porque se esse pau no caneco tá aqui e falar comigo assim, Eu dou uma bafetada na cara dele. Ah, você dá em seu filho aí ó. E dá no pau no cané que deve chamar de Sabiá. É ele que tá chamando. Poxa, pera aí. Não vai fazer, não vai fazer. Vai ficar batendo boca pra quem pai? Eu vou fazer sim. Eu quero fazer. E cadê a roupa? Já tirou tudo? Já foi. Não precisa mais não. Não, não. Não precisa não. Eu quero fazer. O cara não quer não, a matéria é do cara. O cara não quer mais não. O cara já falou que nem os mil quer mais. Que na verdade nem vale a pena. O cara falou. Ah velho, sua mãe nem graça tem. Já que ele não quer um mil reais, vamos fazer melhor. Ele não quer não. A senhora que não quer. Não, ele disse que não quer, não é isso? Ele falou que não vai fazer melhor. Pera aí, pera aí. Ele não falou no telefone. Ele não quer? Então pronto. A gente pega esse mil reais. Vai ali, não tá querendo. A sexta base que dá o que ele tá precisando. Pronto. Cadê o mil? Você tem o mil pra fazer? Ele não quer mais não. Ele não quer mais não. Ele disse que não. Nem o mil ele falou que vai dar mais. Então eu digo a ele que pega o mil reais. Só tudo dentro do resumo dele. Na broca do meu pó. E pronto. Só o pé pra falar isso, porra. Pera aí, abre aí. Pera aí não. Olha esses negócios não mexendo mais não. Viu, viu, viu? Não é duro. Para de gravar aqui. Quieta, quieta. Conta aí. Sim. Agora você tá fazendo sua gravação. Você não tá vendo nada não? Tô fazendo que o Julio me pediu. O Julio me pediu. O favor. Tá tomando a ingraça de vocês, rapaz? Só que eu tô. Eu mesmo não. Porra nenhuma. Aí, Julio. Agora o que é que dá, tá vendo? Corra atrás. Para. Vamos com o vento e as pregas do cunho. Vocês pra dentro. Bora. Se picam. Tá bom. Que eu vou arrumar minha casa que eu ganho mais. Vixe, vixe. É mil reais, rapaz. Nem cem reais não. É mil caceta. É mil caceta. É mil caceta. Aí, ó. Ah, porra. Vai, desgrava. Oxi, oxi. E o que é que essas porra passam na mesa da minha casa? Paga as contas que tá atrasada. Paga as contas aí que tá atrasada. Eu vou pagar mesmo que eu tô devendo. Tô trazendo dinheiro pra você. Ganhar. Fica fazendo mesmo. E o que é que essas pernas ficam olhando? Olha, olha pra mim. Porra. Ah, porra. Abre aí, velho. Abre aqui, netinho. Eu vou abrir a porta do caneto pra meter fundo de vocês. Como é que eu vou abrir aqui? É, só tá embaixo. Como é que essa porra desse tamborante de frega vai abrir aí, cara? É só embaixo, netinho. Só embaixo o que, rapaz? Puxa aí agora, porra. Isso aqui. Tamborante de frega da porra. Abre aqui, namoro. Eu vou abrir a porta do seu caneto. Pelo amor de Deus, porra. Oxi. Que agonia. Minha caceta, rapaz. Aí, ó. Nervoso. O cara é pequeno e não abre aí. Aí, ó. O cara é pequeno e não abre aí. Aí, ó. Aí, ó. Bora. Pica. Pica, porra. Que eu estou te chamando aqui para a bicicleta. Eu já não vou ficar arrumando o cara, né? É, eu não sei a caceta. Vem braço. Eu não sei o que é ele. Vai ele. Calma aqui, ó. Ah, porra. Leva a bicicleta do cara lá. Não vou não. Leva a bicicleta do cara, né, netinho? Tu vai deixar a bicicleta. Ah, chico. Ó. Eu vou sair. Você almoçou uma caceta. Eu vou levar e volta. Você almoçou uma caceta bem grande. Eu quero ver eu almoçar aí hoje. Você vai almoçar? Almoçar uma caceta, porra. Me ajuda aqui a montar na bicicleta. Por favor. Eu vou lhe ajudar você a montar esse mundo de uma traca. Ah, então é ele. Olha ele. Olha ele, ó, porra. Não é atoa que você está com parreco grande e grosso. Olha ele, rapaz. Porra, se arrumar. Ó, vou lhe demonstrar, ó. Ó. Eu não preciso de ninguém, né? Daí é para receber traca que o cu está gordo. Obrigado.